O Dr. Rafa Gossi apresenta melhor Funaná de Prenomeiros para ser primeiro de tudo de nós. Os meus últimos dali, como sempre, o Funaná de Mano Reis, Mário Gaita, MC Prego Prego, Tony Franca, Vani Gaita, Tony Ficas, Zé Espanhol e Tino Militina também. Mas pronto, eles não têm que deliminar um. Minha ideia é andar para Tino Militina, porque Tino Militina tem muito a sofrer. Não, eu não escrevi. Cada gente falta. Eu não escrevi mesmo, Tino Militina tem que falar para mim que Funaná. Nessa década ali, não encontra algum melhor noção. Que Funaná, sabe? Muito sabe. Se eu falar, se vai estar lá, então, é Camisí, vai. Tino Militina é muito... Eu também sou Versace, Curis Quarelli. Cada gente falta isso. Assim, Camisí, vai estar com o Betilinho. Não avança. Tino Militina fora. Não, eu não sei lá fora. Eu não sei lá fora, não sei lá. Deixa eu ver o pé, Curis Quarelli. Então, eu também gosto de... O meu aveto, o próprio. O meu aveto, não sei lá. O meu aveto, não sei lá. Como sempre, Camisí canta que está ali. Não, quem não é Camisí canta. Ele está em cima. 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 Ele é doce júnior também está ali. Ele tem revolucionário sobre tudo mais tempo. Ele é esperto. É cantar em espanhol a toda coisa e passar um pouco grande. Ele é da mesma. Ele é famoso que é que ele canta, só com o Cárcia, que vai fazer clipe sem camisa. Não. Não, por acaso, eu gostozinho. É engraçado. Eu tenho MacDaman, mas pronto. Não tenho rapaz em juízo, não tenho tranquilo. E não tenho PSC com o Wagan. Mas pronto. Me licenciam entre MacDerno e PCC, rapaz sem juiz, tranquilo, estalha também, não pode ser Conforto isso Agora, pronto, MacDerno é o seu partido Não, ele não é inglês, MacDerno, deve ser inglês Isso é legal, PCC com WG, rapaz que vende de gueto Rapaz de gueto, não, 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 sim, sim, rapaz, olha PCC que vende somar de sombento, capulho, capulho Mostra-me que vende sem fim de com pantas É ну aí, PCC agora tem que ter music só de tudo, PCC está lindo ainda, apenas Tuesday, o Samu Matagan É por isso que nunca dram, quem é guitarrado já dram. Os rapazes vão comer, quem quiser sem pancara e falar por cima do rancho Que forem chamando muito dos roze graduate智就 nunca cumpurou Porque a música é só tocar, porque a música é só tocar. Sobredade, toca com o rapaz de fato, ele vai acima de nós. Exatamente. Está mexendo com nós, está criando problemas, que eles não polêmicos à fronteira. O problema é que você acessa, eu acima nunca pôs, isso não pôs. Mas a música é só que você vai ficar bem no Samariado, se você vai ficar com as espalhas da onda. Não, não, não. Porque nunca é uma competição para gangsta ali, que a gente pode passar de outro dia para não ficar com uma procedimenta. Esse é forte, esse é muito bom. Sim. Pensei muito bom. Pensei muito bom. Pensei muito bom. Pensei muito bom. Ele está criando só verdade. Sim, é bom. E eu não posso pagar o problema. Exatamente. Pensei que... Estou convocionado e está criando só com a minha moqueta a tocar, não sei? Pensei. Então, não estou dando continuidade a nossa votação. Flana, melhor álbum, quem é que saiba para hoje? Quem é que está ficando com a gangsta? Bom, para continuar o nosso projeto, não sei mesmo. É sim. Eu tenho algum melhor álbum do ano. Eu tenho um nome de Harry Cueca, Bachar, Dini Santiago, Diva Barros e Junior Freedom e Marro Marta e SOS Much. Hummm... Pensei muito bom. Muito bom. Esse mesmo muito também. Pronto. E vai deixar nada com o nosso cenário, cara? Não. Ontem, não é até hoje. Nós contávamos cara. Se cruzou o que é que é nada. Chua, cachua e não posso ir. Pensei nada. Pensei nada, pronto. Eu sabia. E depois ele é muito talento. Ele é muito talentoso demais. Eu sei, ué. Ele está errando tudo e fica sem piada. Imagina. Imagina. Não, não está dividido na categoria. Esse mundo é bom demais. Toda essa música está tocando o coração. Não é que é um grande menino ou não. Isso mesmo. Ele é muito público. Ele é muito emocionante. Ele é muito grande. Exato. Ele é muito ruim. Ele é tão grande. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele é muito importante. Ele é muito importante. Ele é muito importante. Ele tem afroos. Afroos. Mandela. Afroos, não tem um denigato. Quinzinne, Prego Prego. Ricky Man. A Cogari. Não tem uma espécie muito. Não tem um feijão. Não tem um yurumbi. Não tem um MC Pankey. E, assim, não tem que para eliminar um. MC Pankey? Pankey. Segura mangioth. Não, ele é muito importante. Não, ele é muito grande. é que a gente consiga, punk não é que a escolha é evitar tranca com esse português mareado que tem de baixo nível. Não, punk não. Segura a mandioca. Mas pronto, se punk não tem sucesso, tem sucesso. Mas pronto, tem que terapêutico, se você está preparado para isso, tem que terapêutico. E depois segura a mandioca que não faz. Punk convidado só, punk que não sai nem o único que possui punk. O único que possui, punk não. Então não trabalha com uma imagem do nosso. Então fica aquele campeão que tem na cabeça. Também dizem que está de cisgenos. Dizem que está de cisgenos, é que é puro. Punk está fora disso. Mesmo que publicado diz isso, mesmo que publicado é vídeo que é marca, está fora disso. É que tem, é que tem. Fala por fato que o campeão, não, punk também. Esse campeão que está saindo. Punk fora. Fora de cusa, punk. Não está de cisgenos com isso. Não está de cisgenos com isso. Na verdade, punk que eu estou frequentando a CB, não importa. Não importa. Não. 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 Não.